beleza galera aqui é o maurinho do canal numismática e preservação ambiental vamos lá pra mais um vídeo onde eu quero compartilhar com os amigos aí a apreciação do meu álbum de moedas do mundo andei dando organizada nele aí vamos ver como é que ficou aí é isso aí galera adquiri um novo álbum aí onde eu coloquei essas divisórias dos continentes são divisórias bem bonita exemplo do que eu fiz o meu álbum de cedas do mundo então vai iniciando pelo continente africano eu coloquei essas bandeirinhas um país identificar aqui a gente tem um país áfrica do sul né eu tenho duas moedas a república árabe africana uganda aqui o continente américa moedinha da argentina né tô tentando organizar por os países por ordem alfabética vai dar trabalho que a medida que eu for conseguindo moeda eu vou ter que tá trocando a posição delas no álbum mas vamos lá acaba com a diversão ficar mexendo com o álbum de moedas não tem nem o que reclamar não então ainda moeda do canadá dos estados unidos brasil bolívia argentina essa aqui do canadá é uma moeda de prata isso aqui são todos estados unidos 1 dime 1 cent quarteiro dólar 1 1... 2... 2... 2... Aqui ainda é a moedas americanas Aqui está a Jundola Guiana México E essa série do Uruguai, né? Eu tenho duas, que é a Fauna O Tatu E A Capivara Aqui da Ásia Mas eu tenho poucas moedas, né? Eu tenho uma da China E algumas do Japão, né? O Japão eu tenho há bastante tempo, né? Eu tenho essas moedas comigo desde que eu era criança E eu sempre achei bem interessante essa moeda furada do Japão Europa O Portugal Aqui ainda são de Portugal, o Euro E aqui é o Reino Unido E aqui o último continente, a Oceania Que eu tenho apenas uma moeda da Nova Zelândia É isso aí, galera Um vídeo simples só para compartilhar com os amigos aí A apreciação desse meu álbum aí De moedas do mundo Eu dei uma organizada nele Coloquei essas etiquetas Essas divisórias aí Tem poucas moedas ainda, mas Daqui para frente eu vou focar mais Na coleção de cedras moedas do mundo Aquele abraço aí Continue acompanhando o canal aí E até o próximo vídeo Fiquem com Deus